Olá pessoal, eu sou a Léo Denise Camargo e hoje venho trazer mais uma receita deliciosa para vocês. Hoje vamos fazer um bolo sem glúten, com muito pouca gordura, tá? Ele é super leve, ele fica ali entre um bolo, um pudim, um suflê. Derrete na boca, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Bora conferir? E para darmos início, aqui eu tenho um liquidificador e nele eu vou adicionar 350 gramas de leite integral, 350 ml. Pessoal, eu utilizei o leite aqui, mas você poderia tranquilamente trocar essa mesma quantidade de 350 ml do leite que eu utilizei para aquele leite que também sobrou na aula que nós fizemos o óleo de coco em casa, tá? A diferença é que vai ficar um pouco ainda mais leve, tá? Porque tem um baixo teor de gordura, menos do que esse leite integral normal que eu estou utilizando. Mas para intolerantes à lactose ou à proteína do leite, dá super certo você substituir também o leite integral de caixinha que eu estou utilizando pelo leite de coco e vai dar ainda mais sabor. Adiciono também 200 gramas de ovos, em torno de 4 ovos grandes. Uma lata de leite condensado, 395 gramas. 10 gramas de óleo, uma colher de sopa. 8 gramas de fermento químico em pó, meia colher de sopa. E para finalizar os ingredientes, a farinha de coco. 100 gramas de farinha de coco. Pessoal, eu dei uma aula aqui, semana passada, ensinando a fazer óleo de coco em casa. E sobrou essa farinha de coco que eu ensinei na mesma aula. Vocês me pediram para ensinar um bolo utilizando essa farinha. E é a mesma que eu estou utilizando aqui, tá? Ainda sobrou metade para fazer mais um bolo. Nós vamos bater todos esses ingredientes até formar uma mistura homogênea, tá? Eu quero que processe bem. Coloquei exatamente o ciclo de um minuto no liquidificador. Eu deixei para vocês verem, tá? Meu liquidificador já bateu desde o começo com facilidade. Se o teu liquidificador for fraco, vá colocando a farinha de coco aos poucos, tá? Vai ficar uma massa um pouco pesada. Aqui tem 22 centímetros de diâmetro por 7 centímetros de altura essa forma. E aqui está a minha massa, que eu já tirei a hélice, ó, para facilitar. Olha como ela fica uma massa densa. Tá vendo? É que o liquidificador, ele bateu de primeira. Por isso que eu falei para você ir colocando aos poucos, caso você tenha um liquidificador comum. Eu untei essa forma minha muito bem com desmoldante. Pode ver que ela está totalmente brilhante. Isso é de suma importância. Se você não tiver desmoldante, unta com óleo, margarina e polvilha a farinha de trigo. Para que saia com facilidade. E dessa forma eu vou levar em forno já pré-aquecido a 200 graus Celsius por aproximadamente 30 a 35 minutinhos. Vai depender muito do seu forno. No caso do meu forno, gente, eu liguei somente a resistência de baixo. Tá? Ele é elétrico. E deixei aqui, olha, por 35 minutinhos. E olha como ele ficou. Deu uma leve dourada em cima. Agora nós vamos virar aqui, olha, esse bolo. Dá uma chacoalhadinha, tá? Para ver como ficou. Olha só, pessoal. Que lindo que ele fica. Dá uma olhada. Tá vendo essas partes mais clarinhas? É onde pegou um pouquinho. Poderia ter untado um pouquinho melhor. Mas mesmo assim saiu inteirinho. E agora é só cortar essa delícia para mostrar a textura para vocês. Gente, ele fica um bolo muito leve, né? É sem glúten. Tá? Ele tem o leite condensado, mas não é um bolo doce. É um bolo bem leve porque não foi mais açúcar nesse preparo. Olha essa textura. Queria que vocês observassem que na parte ali de cima parece um pudinzinho. E embaixo, gente, não é um bolo batumado. É um bolo que dissolve na boca de Tom Macil. É muito fofinho. É um bolo muito leve. Olha essa textura. Ele é tão leve. Parece uma mistura de um bolo com um pudim. Para um suflê. Sabe? Eu não diria um pudim porque ele lembra mais a característica de um suflê. Olha essa textura. O porquê é isso? A farinha de coco, ela foi parcialmente desengordurada, né, gente? É uma farinha de coco. Então, é muito mais suave. Tem muito menos gordura. Esse bolo não levou gordura. Por isso que ele fica levíssimo. Levou apenas 10 gramas de óleo. E esse foi o nosso resultado. Pessoal, vocês viram a textura desse bolo? Fica ali uma mistura entre um pudim, um suflê, um bolo super fofinho. E fica delicioso. Vale muito a pena fazer. Além de aproveitar a sua própria farinha natural de coco. E saber direitinho o que você está consumindo aí na sua casa. Eu sei que vai o leite condensado ali na receita. Mas o leite condensado nada mais é do que o leite ou açúcar evaporado, tá? Então, ele fica bem equilibrado de açúcares. E de forma geral, fica um bolo leve. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações. E a gente vai compartilhando as suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.